Bom galera, estamos aqui na área indie, vou falar com o Márcio Rosa do Esquadrão 51. Primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Fala um pouquinho do jogo pra gente, qual que é o estilo dele, o que você quis apresentar pro pessoal. O Esquadrão 51 é um shmup, é um jogo de navinha, é um gameplay, mecânicas básicas desse estilo, com uma certa característica de grades, retype, underforce, pouco se demora, mas com essa estética dos anos 50, remetendo a filmes de ficção científica daquela época em que se contava histórias de esquisadores e monstros, que é o enredo narrativo que a gente conta aqui no Esquadrão 51. Legal, falando do enredo, então a gente tá falando aí de uma invasão alienígena, certo? Isso é um conjunto de militares ali, tentando combater essa ameaça. Como que você desenvolveu essa parte da história? Por que que você escolheu fazer essa temática dos anos 50? Então, a ideia primeiro surgiu, a primeira ideia realmente foi aquilo que eu comentei antes de fazer um shmup. E eu tava procurando temas sobre o que ia ser, o que o jogador ia controlar, contra o que ele ia lutar. Nisso veio a ideia de ser uma invasão alienígena, até porque combater alienígenas é um tema recorrente nesse tipo de jogo, só que nisso acabou vindo a ideia de partir pra uma estética mais dos filmes. E quando os filmes usavam muito desse tipo de história, entendeu? Desescovador. Eu já tinha alguns amigos que trabalhavam com cinema, e já há bastante tempo eu queria fazer uma coisa junto com eles. Então era um momento assim, aliás, momento não, mas era um tipo de história, um tipo de estética, que daria pra gente fazer alguma coisa junto, até que a gente acabou filmando cutscenes com atores, em live action, pra colocar essas umas cutscenes em FMV e contar a história do jogo. Bacana. E você optou por essa estética preto e branco também, pra remeter a essa época. Como que foi pra vocês trabalharem com esse modelo preto e branco? Porque dependendo de como você utiliza a questão de tons de cinza e diferenciação, você pode dificultar pra pessoa enxergar, né? Como é que você fez pra ajustar esse tipo de... Sim, dificulta pra pessoa enxergar, e dificulta pra gente desenvolver também. Antes da gente pra gente ter só tons de cinza pra trabalhar, e é um jogo frenético, cheio de elementos na tela, com muitos efeitos de partícula, até porque esses efeitos também ajudavam a remeter a estética de explosões proporcionais e especiais daquela época. Então ainda tá trabalhando. Na última versão, por exemplo, inimigos que estão atrás, aparece só a silhueta em preto. São pequenos truques que a gente tem que fazer pra tentar deixar mais visível pro jogador. Bacana. E você faz a parte de desenvolvimento e de arte também? Você teve a ajuda dos seus amigos na parte de cinema, cinematografia? Como que é o seu histórico de desenvolvimento? Como que você veio parar no desenvolvimento de jogos, você já é dessa área? Como que funciona? Eu sou formado em jogos digitais, no ensino, na do Rio Grande do Sul, desde 2009. É o primeiro jogo que eu realmente tô fazendo... Eu já fiz alguns jogos menorzinhos, tava pra celular, mas é o primeiro jogo que eu fiz fazer uma produção um pouco mais caprichada. Eu sou mais programador de formação, porque é um curso mais voltado à programação de jogos. Mas eu acabo fazendo a arte também, aqui do jogo. Na própria empresa, a LumiArts, eu criei depois que eu já tinha começado, eu criei empresa mais pra formalizar a ida a eventos e ir atrás de investidores, e até mesmo conseguir o porte pra consoles. Já que você mencionou os portes pro console, essa é a minha próxima pergunta. Você tem aqui um jogo que você tá apresentando no Switch, que é uma plataforma mais recente, e óbvio vai sair pra PC, Xbox e Playstation 4. Como que você tá lidando com o porte pra essas outras plataformas? Você tá usando alguma engine que tá te auxiliando pra esse processo? Sim, eu tô usando um real engine. Então isso já facilita a maior parte do trabalho pro porte, já que a própria ferramenta já vem toda convertida para o console, né? Por isso eu tô tentando aproveitar, principalmente no Switch, os recursos próprios dela. Desde o controle de movimentos, que já tem o... Desde o gestos pra cenários especiais do avião, até controle fino usando o Joy-Con. E o Humble HD também, que não tá nessa versão, mas tá planejado. É um recurso que não tem similar aos outros consoles. É um Humble muito específico, muito fino, né? Os outros consoles realmente é só sacudida ou não. É uma coisa que vai ajudar, principalmente naquela pergunta que tu mencionou antes, sobre a visibilidade, isso é muita coisa, até uma bagunça na tela, proposital, obviamente. E o Humble HD é um feedback a mais pro usuário, eu quero fazer proveito disso. Bacana. Bom, uma última pergunta. Qual é o seu planejamento de desenvolvimento? Você pretende lançar ele no meio do ano que vem, final do ano que vem, 2020? Qual que é o planejamento de desenvolvimento? Qual é o mundo que vem? Qual é o planejamento de desenvolvimento? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma